Mãe, você que tipo de homem é você? Estou a falar contigo. Essa tua boca aí tem limite. Que tipo de homem é você? Eu aqui não tenho que comer aqui em casa, né? Por que você não sai procurar lá na cidade? Sempre estamos a comer repolho, repolho, repolho. É para eu emagrecer aqui, né? Você acha que eu em casa da minha mãe não comia? Também. Você aqui vinha fazer o quê? Vinha viver. Agora vinha viver todos os dias. Você está a falar de comenda por causa do quê? Agora é para eu ficar sem comer. Como é comer? Aí não tem repolho aí. Almoço, repolho, matar bicho, jantar, lancha, repolho. Ou é para eu emagrecer aqui no quintal, né? Isso aqui estamos dentro de janeiro, ouviu? Tem pessoas que não estão conseguindo esse repolho aí. Você não pode estar a barulhar aqui por causa do repolho, ouviu? Se você vinha comer, por que não vai ficar em casa da sua mãe? Agora é para eu viver aqui sem comer. É para eu viver aqui e só ficar a viver sem comer, é verdade isso aí? Bregadia, se você quer comer, vai na sua mãe. Mas o que você está a fazer é bom, ensoaiado. Sempre aqui nós soltamos a comer repolho. Sempre, todos os dias. Efe janeiro... Cunha, como está? Estou bem, não sei como está. Também estou bem. Bota Mainado, tudo bem? Estou bem, não sei como está. Estou bem. Tio, eu também hoje não como estou mal. Deixa eu cobrar a minha dívida. Estou mal em casa. Mano, também não mentira. Aqui onde me encontraste também estou mal. Mas estás mal como? Estou sem dinheiro, mano. E essa discussão que você está a me ouvir aqui? Sim, eu estive a ouvir quando estive lá. Estive a ouvir lá. Só que eu vi uma parte. Ainda não, homem, você não tem dinheiro. Ouvi o nome de repolho. Eu não posso sair daqui sem repolho. Estou a pedir repolho. Não, homem, você também tem repolho. Eu em casa não tenho nada. Tem repolho. Repolho aqui só resta uma cabeça, mano. Assim mesmo, assim. Repolho só com uma cabeça. Já está a vir mais pedir. Vamos comer o quê? É isso. Você começou a gritar para repolho. Você começou a comer outras coisas. Você custa eu comprar peixe e nós comer aqui. Peixe o quê? Você vai te oferecer repolho. Não vamos comer o quê? Quem disse que eu vou dar repolho logo em janeiro? Dá repolho aqui. Assim, meu dinheiro não vai me dar. Não tenho. Combinamos de te dar repolho e outro de te dar dinheiro. Eu queria te descontar aí. Com a dívida e repolho é dinheiro. Queria te descontar, fazer desconto. Você merece dívida, não se cobra janeiro. Janeiro já ouviu a onda cobraram dívida. Não tem? Está bem. Esse é janeiro. É de 20 de fevereiro. Estás a ver isso que está aí? Estás a ver o quê? Vai lá procurar aí nós mudar de carrila. Que sempre repolho. Assim, nem para ter o que acompanhar temos. Só repolho, 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 repolho. Esse repolho faz assim. Outro repolho cozinha, outro faz salada. Qual é o problema aí? Coinha um pouco de repolho, outro faz salada. Está a vida estandar. Ouviu? Esse tempo aqui tem pessoas que não dão. Qual é outra coisa? Quero comer peixe, quero peixe. Vai lá trabalhar mano. Qual é outra coisa? Não, não tem nada. Você vai sair de lá, e jaer, e vai trocar um de pessoas. Você é como quem? É aqui. Você já me cercaram. O quê? Você já me cercaram? Qual é o problema? Não estás perdido na história que não deveria estar perdido. Mas como assim, bro? Hã? Não estás perdido? Olha aqui, olha! Tem o quê aqui? Sai! Ah! Ok, está bem. Você é jovem? Ana? É o que é isso aí? Abaña a chuva. Trapa de... 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 Não vou deitar. Vem aqui. Não vou deitar. Você não vai deitar. Vai levar a reia para o quê? Vai levar a reia. Mas se é a reia, qual é o problema? Você só vai levar a reia? Hã? Vai lá. Trapa de... Não está a gostar, ouvir? Está a levar a minha reia para o gado aqui. Não, eu sou a levar a reia. Você levou meu dinheiro. Eu sou a levar a reia para o gado. Não vou deitar. Espera, eu sou a levar a reia para o gado. Agora, trapa de... Trapa de... Trapa de... Trapa de... Trapa de... Trapa de... Trapa... Trapa de, ta dispara. Trapa de... Trapa de... Trapa de, ta dispara. Trapa de, ta dispara. Trapa de deitar. Trapa de, ta dispara. Trapa de danza. Perry, o problema vai levar a reia. offen. Trapa de banhe... Vou te controlar nós. Trapa de danza. Trapa de danza. Agora? Mano, então ajuda-la uma mulher aí. Isso que aconteceu é que você esteja pedindo mais dinheiro? Ajuda-la, mano. Toma. Vai pedir duzentos. Agora, Gustavo, vai pedir? Vai pedir duzentos. Se eu vou te dar por compreensão, eu vou te dar quatrocentos. Só por compreensão, só. Valeu. Obrigado, mano. Vou te falar. Aquele arreia, eu não queria fazer com ele nada. Era só para me devolver dinheiro, porque eu gostava de me doer. Você não é decateme? Oh, não sou! Você não é decateme!